Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. No final da tarde da quarta-feira, 7 de setembro, agentes do presídio estadual de Camacuã constataram a ausência de um apenado do regime fechado. As informações dão conta de que o presidiário teria cerrado uma grade da janela da Sela 2 e pulado o muro externo da casa prisional. A polícia faz buscas ao fugitivo.